Fala galera, Diogo novamente, se inscreva nessa bagaça e deixa seu like, dois likes, beleza? E dúvidas mensais embaixo na descrição do YouTube, galera, vou deixar aí uma lista, tá? Eu tenho notado tudo, galera, pra que não falte nada, beleza? Do que eu vou falar, que é importante pra você que vai sair do Brasil pra qualquer lugar, galera. Japão, Argentina, Venezuela, sacanagem. Você vai pra Austrália, galera, Japão, beleza? Irlanda, beleza? Ou Estados Unidos também, galera. Vou falar o que fazer, tá? Saindo do Brasil, o que fazer? Galera, deixa aqui uma lista aqui, tá? Eu vou deixar pra vocês, galera, o que você deve fazer, o que eu fiz e deu certo, beleza? E deu certo também. Eu digo por quê? Muita gente sai do Brasil e começa a vir pra cá, galera, comprar, 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 comprar e volta, beleza? Deixar uma lista pra vocês aí o que fazer, tá? E deixar no vídeo também, cada pedacinho, tá? Pra que você clica aí no menu embaixo do vídeo aí, você assista cada pedaço, pra que você não se perca, beleza? Pelo amor de Deus, galera, sai do Brasil, se planeje, mas não gaste se você aí tem dificuldade pra vir pra cá. Eu digo porque, galera, eu vim pra cá com 17 mil dólares em 2009, beleza? 17 mil dólares, mas o dólar estava 1,25, fechado? Olha a diferença de antigamente, quando eu vi, pra hoje, fechado? Hoje você não tem como trazer 17 mil dólares, tá? Se você aí era que nem eu, pobre, tá? Mas só que o dólar na época era muito mais barato. Vamos lá, galera. Primeiro ponto, tira seu passaporte e o visto. Falou? Esse é o vídeo número 4, se eu não me engano, tá? Vídeo número 4, tá? Assiste lá o vídeo do passaporte, assiste o vídeo do visto. Se você passou nesses dois, galera, você já está planejando aí, tá? Pra você sair do Brasil, pra onde quer que seja. O visto é pra quem vem pros Estados Unidos, fechado? Quer sair do Brasil, galera? Começa a fazer planejamento. Começa a pesquisar pra onde você vai, beleza? Diogo, eu quero ir pra Austrália. Pesquisa, vai nos grupos Facebook. Google, galera, Google. Eu fiz muito isso. Tá, bateram numa porta aí embaixo aí, velho. Meu Deus. Então, galera, pesquisa tudo. Google, Facebook. Vai no YouTube, galera. Vai no meu canal, tá? Pesquisa tudo, galera, que eu já fiz. Abre empresa, tá? Se você quer vir pra cá pra trabalhar com o All, com o Personal Trainer. O que você quer ser pintor aqui. O que é... Qual o melhor lugar do mundo pra morar. O lugar que é mais frio, lugar que é mais quente, beleza? Onde você ganha mais. Onde você vai ser mais feliz. Principalmente tem que ser onde você vai ser mais feliz, beleza? Onde você quer trabalhar menos. Onde você vai trabalhar mais. Você vai ganhar menos. Galera, tem tantos e tantos lugares, beleza? Que você... Cada um, galera, tem uma opinião, tá? Eu quero... Eu gosto de trabalhar muito, tá? E ter uma vida boa, tá? E antigamente eu não tinha uma vida boa em Nova York, tá? Hoje eu tenho uma vida boa na Califórnia. Nova York eu trabalhava muito. Mas eu tinha depressão, beleza? E hoje na Califórnia, galera, eu sou mais feliz, tá? Porque hoje aqui vocês estão vendo o sol batendo na janela, beleza? Aqui estão a quente todo dia. Então cada pessoa, galera... Tem pessoa que gosta de frio, tá? Tem pessoa que gosta de trabalhar muito. Tem pessoas que estão aqui e também não gostam de trabalhar muito. Tem pessoas que gostam mais da Austrália, porque parece Rio de Janeiro, beleza? As pessoas lá trabalham menos e vivem melhor. A qualidade de vida lá é melhor. Que aqui dos Estados Unidos, onde você trabalha muito, beleza? Então pesquisa onde você quer morar. Pode ser no Japão também, que você vai trabalhar muito no Japão também. Pode ser na Inglaterra, onde o céu, galera, é cinza. Você nunca vai ver o sol, mas tem gente que adora isso, beleza? Então pesquisa antes, galera. Tudo aonde você quer ir. Pra que você não perca o dinheiro que você suou investindo, galera, na sua viagem, tá? E aonde você vai morar com a sua família, beleza? Pesquise muito. Pergunte muito, beleza? Se você tem algum Facebook aí, brasileiros em Dubai, brasileiros na Inglaterra, brasileiros na Alemanha, brasileiros em Los Angeles, brasileiros na Califórnia, galera. Fica lá olhando. Anota tudo, beleza? Tem muita dica também no meu canal também, que vai ajudar vocês. Se você quer vir aqui morar em Nova York, na Califórnia, aqui dentro dos Estados Unidos. Fechado? Quando você pesquisar, pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, não vá, tá? Se você ver que a vida aqui é muito fácil, é mentira, beleza? Você vai ver, ah, tô fazendo muito dinheiro aqui. Também é mentira, tá? A vida aqui é dura, tá? A vida aqui, galera, é... Geralmente você trabalha às vezes 16, 17 horas aí por dia, beleza? Tem gente que tem dois empregos aqui. Então se você ver algum youtuber falando que a vida aqui é fácil, que você vai ficar rico, fácil, é mentira, beleza? Quem fica aí por aqui, galera, quem estuda em faculdade, beleza? Quem tem um bom emprego, que é qualificado, que nem a minha esposa tem, beleza? Eu, galera, faço entrega, tenho meu canal no YouTube, já tive uma empresa de importação. Eu ganho mais dinheiro com importação, mas me enchia o saco, beleza? Vi a galera reclamando porque pacote foi roubado e a galera me culpava. Então, galera, eu prefiro hoje ganhar menos e ter... Trabalhar na rua e ter minha paz do que ganhar muito, galera, e não ter paz. E ficava sempre dentro de um lugar fechado, trabalhando com várias caixas, trabalhando mais do que eu dormia, beleza? Então, galera, não existe vida fácil, tá? Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ser qualificado aqui nos Estados Unidos. Então, se falarem, ah, eu sou... Eu sou delivery aqui, eu faço entrega aqui, eu tô rico. Mentira. Muito cuidado, galera. Se for alguém que tá falando que é muito rico aqui, ou que ganhou a vida fácil em um ano, beleza? Hoje em dia aqui, fazer dinheiro aqui, galera, é quase, tá? Você consegue fazer dinheiro, mas ficar rico hoje aqui é impossível. Fechado? Planejamento, galera. O que eu falo sobre planejamento? Ah, eu quero ir sozinho. Depois você vai. Ou vamos como família. Todo mundo vai se meter. Todo mundo vai entrar junto nos Estados Unidos. Outro mundo vai entrar junto na Austrália. O que fazer, galera? Se planeje sempre, beleza? Eu sempre digo você... Vá você. Se você tá solteiro, vá solteiro, beleza? Eu recomendo sempre, se você vai ficar ilegal em algum país, eu recomendo você já ir solteiro, beleza? Por quê, galera? Porque quando você vem casado, você não tem nenhuma chance, beleza? De legalizar a sua situação casado com alguém. Se você tem uma esposa brasileira e você também é brasileiro, tá? Os dois vão ficar ilegais pra sempre, beleza? A galera fica esperando. Ah, mas os democratas vão assinar, galera, a lei de imigração, galera. Não assinaram até hoje. Eu tô há 14 anos aqui. Não assinaram até hoje e também não vou assinar, beleza? Vem solteiro, galera. É mais fácil você se regularizar dentro dos Estados Unidos. Fechado? Planejamento de vir, galera. O tempo vem todos juntos ao mesmo tempo. Não deixe alguém pra trás, beleza? Sua filha, sua esposa, vem todo mundo junto pra onde você for. Onde você for, leve todos juntos com você. Vai passar dificuldade, passa todos juntos. É mais fácil, beleza? Sozinha, galera, é mais difícil. Com alguém, galera, é mais fácil. E um ajuda o outro. Fechado? Diogo, vendo ou não vendo tudo no Brasil? Não venda tudo no Brasil, beleza? Não venda tudo no Brasil. Vai, Diogo, eu tenho uma casa própria. Vendo? Não vende sua casa própria. Alugue, tá? Passa a chave pra alguém e alugue, tá? Eu vou explicar. Eu tenho um vídeo de um amigo. De dois amigos que vieram pra cá, galera. Venderam tudo. Só não venderam a casa, tá? Mas venderam tudo. Móveis, carros. Mas aí depende de pessoa pra pessoa. Meus amigos que vieram pra cá não queriam trabalhar. Eles ficaram aqui dois, três meses e voltaram. Fechado? Então, quer vir pra cá, galera? Não venda tudo. No máximo o seu carro. Fechado? No máximo o seu carro. Se você vem pra cá, galera, pra jogar videogame, tá? Se divertir. Eu digo, turistar é uma coisa. Morar aqui é outra coisa, beleza? Turistar é diferente de você morar. Turistar você vai passear. Não tem responsabilidade com nada. Agora, morar, galera, você tem que pagar tua conta. Tá? As coisas aqui são caras, tá? Todo mês eu inicio com 2.600 dólares de débito, tá? Então, tem 2.600 dólares de conta todo mês, tá? Agora, se você, galera, vem passear, é diferente. Beleza? É diferente. Fechado? Planejamento com grana. Galera, quando eu e minha esposa e nós planejamos ir pra cá, nós tiramos o passaporte, beleza? E começamos a planejar quando nós tiramos o visto. Fechado? Mas, antes disso, a gente já tava já guardando dinheiro. Fechado? A gente já estava também trabalhando bastante. Não estávamos saindo mais, acho, no final de semana. Estávamos guardando dinheiro. Porque, galera, a gente não sabia o que nós íamos passar aqui. A gente também tinha a mesma ideia de vocês. Ah, vamos chegar lá e vamos ter bastante dinheiro. Galera, chegamos aqui, galera, caímos de cara no chão, beleza? A gente teve muita dificuldade. Nós choramos juntos, beleza? Nós crescemos juntos na época. Mas foi difícil pra caramba. E nós tínhamos 17 mil dólares, galera, no bolso. Fechado? Galera, guarde dinheiro. Se você quer planejar pra 2025 pra vir, comece a guardar dinheiro. A partir do dia que você planejou com seu marido. Beleza? Eu quero ir 2025 em julho. Fechado? Comece a guardar dinheiro. Galera, um ano passa muito rápido. Beleza? Ah, vamos sair pra jantar, galera. Cada saída de jantar no Brasil, um absurdo. Faz o quê? Pega o dinheiro que você fez, faz o jantar em casa. Comece a guardar pra que você venha pra cá com bastante dinheiro. Sei que hoje, convertendo com dólar, não vai dar muita coisa. Eu deixei... Eu me abdiquei de muitas coisas, galera, pra vir pra cá. Eu digo a vocês, guarde porque é necessário. Guarde porque é necessário. Eu tenho amigos aqui, galera, que não tem nada, tá? Nem na conta, às vezes, nem nada. Beleza? Tem gente que vem pra cá, galera, com nada, tá? E às vezes volta pro Brasil porque não quis trabalhar, porque ficou com preguiça. Porque no local que eles moravam era muito frio. E, galera, acaba voltando pro Brasil sem nada. Tem gente que vende tudo que tá dentro da casa. Tem gente que vende todos os carros, beleza? Carro da mulher, carro do marido, beleza? E, galera, se você não guardar dinheiro e você não economizar quando vir aqui pros Estados Unidos, você vai voltar pra casa sem nada. Tem uma família que morava, galera, lá na Penha, do Rio de Janeiro, na rua do lado de onde eu morava, tá? Era uma família de dentistas, tá? E eles vieram pra cá depois de mim. Já voltaram pro Brasil, tentaram entrar novamente aqui ano passado e foram bloqueados, beleza? O que que eles fizeram? Eles venderam todas as coisas, todos os carros, beleza? Eles tentaram trabalhar aqui, galera, como dentistas, tá? Tentaram trabalhar aqui como dentista. Querendo abrir consultório. E meu pai foi me contando e perguntou assim, Ei, pai, como é que tá a pessoa tal? Meu pai falou assim, Diogo, eles já voltaram já, eles não aguentaram, não. Galera, se você vem pra cá, guarde dinheiro, tá? Se você é dentista, se você é doutor, se você é médico, não tem como você trabalhar aqui. Você vai ter que começar de baixo, da parte de baixo novamente, fazer entrega. Às vezes, lavar prato, beleza? Então, tenha em mente que se você, galera, tenta aplicar pra um visto EB2 ou EB3, Se você é um enfermeiro, um doutor, beleza? Tenta isso primeiro, antes de você vir pra cá morar ilegalmente, beleza? Mas se você é um advogado, não tem como você se advogar aqui nos Estados Unidos. Você vai ter que guardar dinheiro, tá? Batalhar muito, pode abrir uma empresa aqui também, beleza? Mas planeje, galera, guarde bastante. Chegando aqui, não uso dinheiro, tá? Comprou no videogame, televisão, que nem os amigos fizeram, comprou a televisão gigante. Playstation 4, na época, beleza? Comprou uma porção de coisa pra dentro de casa que nunca teve no Brasil. Eu digo isso porque quando você chega aqui, vê as coisas tão baratas, você quer ter tudo do que você não teve no Brasil aqui. Então, você, em vez de guardar o dinheiro pro que é necessário, tá? Você compra roupa maneira, beleza? Galera, eu fiquei dois anos sem comprar roupas aqui, beleza? Porque eu tinha bastante roupa, tá? Então, galera, eu deixei de comprar minhas roupas só depois que eu comecei a fazer dinheiro. Então, economize o que você puder economizar, beleza? Se você quer planejar pra vir, deixe de sair no final de semana, avisa um ano, galera. É bastante coisa, passa rápido. Você vai guardar muito dinheiro pra que... Você vai usar esse dinheiro aqui. Pode ser que você use em médico, beleza? Tem um YouTube aqui, eu já vi também. Ele chegou aqui, galera. É... E caiu, comprou um esquete elétrico e caiu. E quebrou o tornozelo, beleza? Sorte que ele colocou seguro, tá? Seguro saúde. Porque senão, galera, ele estava, ó... Ferrado de verde e amarelo, tá? E tava vendo o vídeo dele, ele ficava com o pé inchado. Botou, acho que botou o pino no pé. São mais de 80 mil dólares, galera. Tá? O conserto, tá? E o hospital dele. Ele ainda mora aqui hoje, tá? Mas eu não sei se ele está legalizado, beleza? Mas, galera, ele ficou logo de início. Ele chegou aqui, comprou um esquete elétrico pra você ver a ideia do brasileiro. Chegou aqui, comprou aquele esquete elétrico e caiu no Central Park andando de skate, galera. Torceu o tornozelo, 80 mil dólares, que o seguro saúde pagou, porque ele pagou no Brasil antes de vir pra cá. Uma coisa muito importante. Faça seguro saúde pra cada pessoa se você vem do Brasil pra morar aqui, beleza? Faça isso. Vou ligar meu computador aqui, peraí. Um tópico muito importante também, galera, que eu recebo muita mensagem no meu Instagram também falando Diogo, um cara me ofereceu uma ajuda, tá? Ou às vezes a pessoa até pensa, Diogo, eu te pago pra te ajudar. Assim, cara, eu não quero receber dinheiro de ninguém pra te ajudar vocês a abrir conta no banco, beleza? Alugar casa aqui nos Estados Unidos, tá? Galera, eu não faço. Como é que fala mesmo? Eu não ajudo ninguém aqui, galera, tá? Eu não ajudo ninguém, a não ser fazer os vídeos pra vocês, pra que vocês aprendam e não façam o errado, beleza? O pessoal chama de... Ah, Diogo, eu te pago pra me ajudar. Acessoria. Diogo, eu te pago a assessoria, galera. Cada pessoa quer as coisas de uma forma, beleza? Às vezes a forma que eu vou ajudar vocês não é a forma que você quer que seja ajudado, beleza? Eu tenho um amigo aqui, tá? O Moisés. Ele falou assim, Ah, Diogo, eu quero fazer desse jeito. Eu falei assim, Moisés, faz desse jeito. Você vai se dar melhor, beleza? Faz desse jeito. Não, eu vou fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Ele gastou mais, não deu certo. E eu falei, falei pra tu, faz desse jeito. Galera, se eu não fizer uma coisa que você quer do seu jeito, você vai colocar meu nome no YouTube e vai falar que eu sou 171, que eu sou safado, tá? E que eu não valho nada, beleza? Então, eu não faço assessoria pra ninguém. Porque eu digo pra vocês, se eu fizer de um jeito, vai dar certo pra vocês. Mas a maioria que não sabe, que vem do Brasil, acha que o jeito delas é o certo. Eu já moro aqui há 14 anos. Então, eu posso dizer pra vocês, faz A que o A vai dar certo. Mas quem mora no Brasil nunca escuta. Eu digo pra vocês, eu quero fazer C. C vai dar certo. E dá errado C. A pessoa fala, pô, Diogo, poderia ter te escutado. Galera, tô cansado de fazer isso com meus amigos, tá? Faz A, Rogério, faz A, Fábio, que vai dar certo. Eles fazem C, galera. E não dá, mas eu sempre aviso. Eu já moro aqui há 14 anos, eu sei que vai funcionar do modo A. Mas aí, galera, é por isso que eu não dou assessoria a ninguém. Porque o jeito que você quer, não é o jeito que eu posso te ajudar. Fechado? Nunca paga, então, hotel adiantado. Nunca paga assessoria de ninguém, beleza? Alguém aqui nos Estados Unidos vai te ajudar de graça do que você pagar, tá? Alguém daí do Brasil. E tem um segundo ponto também. Pode ser que a pessoa que você enviou dinheiro pra te ajudar, suma com o seu dinheiro, tá? Suma com tudo e você fique a ver na vista quando chegar aqui nos Estados Unidos e você acabou levando o golpe de Brasileiro 171. Existe o Brasileiro 171 nos Estados Unidos? É o que mais tem, beleza? É o que mais tem. Galera, Brasileiro que sai do Brasil é 171 também. Poucos aqui vão te ajudar, beleza? Eu recomendo você sempre ir na igreja, beleza? Tem muitas pessoas da igreja boas, tá? Então vai na igreja Às vezes a igreja tem doação de roupa de cama batedeira, liquidificador lixo também, galera vai no lixo aqui de qualquer estado tem muito lixo bom eu tô gravando vários lixos, galera vou mostrar um vídeo de lixo pra vocês, beleza? Sofá inteiro cadeira de computador mesa de computador já vi televisão inteira, galera então, inclusive vem pra cá não pague ninguém vai numa igreja peça ajuda alguém na igreja se você quer começar aqui do zero vai no lixo vai no lixo lixo mesmo, galera lixo que a pessoa despeja assim pro caminhão levar meta a sua mão beleza? não tenha vergonha pega o que for necessário se estiver bom se estiver 80% às vezes às vezes tá 100% pega e leva pra sua casa limpa e acabou eu já fiz isso, tá? com o frame de uma cama tá? parte de baixo da cama não com o chão já peguei já móvel beleza? já peguei quadro bonito no lixo eu já vendi até coisa do lixo no ebay pra vocês verem eu tô fazendo um vídeo só de lixo eu vou mostrar pra vocês galera quanta coisa boa tá? tem no lixo e que eu não tô mentindo pra vocês fechado? Diogo, começar nos Estados Unidos é difícil você sair do Brasil e ir pra cá? é se você conhece alguém peça ajuda ah Diogo eu tenho uma família que mora aqui peça ajuda seja cara de pau beleza? quando eu vim pra cá eu vim pra cá tá na casa da prima da minha ex-esposa ela pediu ajuda eles ajudaram eu sou grato até hoje Luciana e Petro que se vocês estiverem vendo o vídeo muito obrigado dois meses sem pagar aluguel quando saiu do aeroporto eles receberam a gente a gente ficou na casa deles galera por um a dois meses se não me engano foram dois meses então se você conhece alguém galera tá pede pra alguém te ajudar se for um amigo pede pro teu amigo fala assim pô não tem lugar pra ficar posso ficar na sua casa uma semana? eu já ajudei o Thiago tá o Thiago Cine ele ficou aqui lá em casa uma semana e meia porque minha esposa estava viajando beleza? então ele ficou uma semana meia lá em casa ele economizou galera mais ou menos aí mil dólares se fosse gastar no hotel então o que ele fez com o dinheiro que ele economizou ele pegou comprou uma bicicleta elétrica e começou a trabalhar com o aplicativo então galera se você conhece alguém aqui nos Estados Unidos família primo amigo peça ajuda tá pode ser que muitos aí te ajudem por que que eu falo isso? todo mundo foi ajudado aqui então vai ficando um círculo tá todo mundo vai ajudando o outro beleza? quando você chega um vai ajudando o outro um vai ajudando o outro então todo mundo que já chegou aqui já foi ajudado então cada um vai ajudando um brasileiro aqui mesmo que a gente não se dê bem aqui beleza? sempre um vai ajudando o outro tá? sempre fiz isso eu fui ajudado já ajudei e vou ajudar de novo se eu puder no futuro fechado? uma dica que eu dou pra vocês também venham sempre galera todos juntos tá? guardem dinheiro economizem beleza? galera não gastem com besteira tá? se você quer comprar uma bolsa cara pelo amor de Deus faz o dinheiro primeiro trabalhe bastante faz o dinheiro compra depois beleza? se você não achar nada no list você vai ter que comprar coisas pra sua casa talher beleza? batedeira panela beleza? se você não conseguir achar com alguém pelo amor de Deus eu digo pra vocês é necessário não gaste dinheiro economize o que puder beleza? ah eu quero comer no McDonald's todo dia todo final de semana nisso galera faz comida cozinha a comida aqui não é tão cara beleza? cozinhe bastante trabalhe bastante galera no futuro é o que eu digo sempre coma a grama agora e beba o champanhe depois tá? faz o que eu tô falando que você vai se dar bem coma a grama agora come mesmo a grama vai ser difícil vamos batalhar juntos tá? vai ser difícil pra caramba no início tá? vocês vão ter muitos problemas no início beleza? muitos problemas muita dor de cabeça vocês vão brigar sempre tá? mas se vocês forem unidos vocês vão vencer juntos coma a grama agora e no final beba o champanhe da vitória aí eu digo pra vocês guardem dinheiro não gaste o que não é necessário quando você chegar aqui a vida aqui galera é difícil mas você vai conseguir passar pelas dificuldades e toda dificuldade faz o ser humano crescer valeu? se gostou galera deixa seu like aí valeu? e se tiver dúvida galera mensagem embaixo na descrição do youtube se não gostou dá dois deslikes também valeu? aquele abraço galera tamo junto valeu